Olá, professores, professoras, trabalhadores em educação. Acabamos de sair da audiência da Comissão de Aplicabilidade dos Recursos dos Precatórios do Fundéfico, que tange os 60%. Essa comissão decorre da ação judicial movida pelo Sindicato Apeó, com o Governo do Estado do Ceará, para ter os 60% destinado aos profissionais do magistério. Nessa reunião de hoje, o Sindicato Apeó cobrou do Governo do Estado o cronograma de aplicabilidade dos recursos. Cobramos também uma posição do Governo do Estado, através da PGE, sobre o pagamento dos precatórios, no caso dos 60% sem o principal, correção e juros e sem o imposto de renda. E também uma posição do Governo sobre os trabalhos relativos ao pessoal, que não tinha vínculo efetivo, de 1998 até 2003. Na reunião, depois das falas de todos os nossos membros, toda essa comissão, essa bancada que aqui está representada, saiu o seguinte encaminhamento. Até o dia 30 de setembro, a PGE sairá com parecer, falando sobre imposto de renda e também sobre a questão do valor principal. Para além da fala da governadora, nós queremos isso formalizado. Outro ponto importante é que apenas as créditos 14, 16, 17, falta consolidar as informações para o pessoal sem vínculo, que trabalhou de 1998 a 2003. A CEDUC também cobrou da CEPLAG, requeriu da CEPLAG, as informações de fundo de pagamento desse período, 1998 a 2003. Portanto, temos aqui também o nosso assessor jurídico, que trabalha diretamente com a nossa ação dos precatórios do FUNDEF. E na reunião, ele apresentou à secretária a formalização de algumas petições que foram dadas tanto no STF, como também na nossa ação. Doutor Aldaí, nesse momento, acabamos de peticionar junto ao Supremo Tribunal Federal, na ACO 683, o pedido de liberação dos 60% para a categoria do magistério. Esse dinheiro já está separado no STF e nós pedimos a liberação para o Estado do Ceará. Uma conta do Estado do Ceará, onde dessa conta vai ser repassada para você, professor, para você, professora. Também, peticionamos, protocolamos uma minuta junto à PGE, uma minuta de acordo para que nós regularizássemos questões divergentes, como, por exemplo, a questão do imposto de renda, que não seja descontado o imposto de renda de você, e também com relação a garantir que 60% do precatório, do valor total, principal e juros, seja repassado diretamente para a categoria. A nossa faculação jurídica, ela continua, em virtude de questões técnicas, mas também para acelerar que o mais breve possível esse valor chegue até o seu bolso. Muito bem, doutor Aldaí. Portanto, hoje já começa a Assembleia Geral da Categoria, em Sobral, e termina já no dia 29, aqui na Grande Assembleia, em Fortaleza. Mobilize e participe!